E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui, o negócio é o seguinte Lançamento hoje, do dia que eu tô soltando esse vídeo, do GTA Trilogy Que tem o GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, beleza? E aí, você comprou, pagou trezentão, eu não sei quanto é que tá custando no Playstation 4, versão do Playstation 4 Mas comenta aqui embaixo se você adquiriu o jogo, beleza? Eu vi alguns vídeos e realmente tá bem bonito o GTA San Andreas, não é aquela coisa que a gente espera e tal De um remake, é uma remasterização, é só uma polida que eles dão E seguinte, mano, a primeira versão que eu vou pegar vai ser a versão, inclusive vai sair vídeos no canal Que até agora eu não consegui pegar aqui o jogo, mas eu vou tá pegando e vou tá postando vídeos Mostrando easter eggs, as curiosidades pra quem quiser relembrar ou pra quem não viu Mas o que eu tô interessado mesmo é se vai ter novos mods aí pro GTA San Andreas E pros outros também, né? Se tiver algum legal eu vou trazer pra vocês Mas se liga nisso aqui, é um canal que eu acompanho Ele faz vídeo de GTA 5 e GTA San Andreas também E é basicamente isso aqui, ó A localização do monstro do Lago Nez Vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá Ó, esse lago aí é um... É ali perto de... É aquela parte do San Fierro, né? Quando você vai pra San Fierro É aquela parte mais caipira ali do jogo Vamos ver como é que é Lembrando que esse jogo aqui que eu tô vendo aqui É o mesmo, mas não é masterizado Mas é o mesmo jogo, mano É o mesmo jogo Olha lá, CJzão Olha aí Tem uma cadeira de roda Ah, se inscreve No meu canal secundário que tá aí na descrição Que eu tô postando só finais de jogos lá E me segue no Instagram se você ainda não É... me segue lá, beleza? Olha lá, ô Apareceu um bicho ali, olha lá O GTA San Andreas não tem peixe, né? Aí tá tirando foto Pega o barquinho Caraca, CJzão tá rápido, hein? Vamos ver Lancha... Lanchona com o motor pra fora É mó louco, mano Tem um bicho ali, mano Vamos ver se é isso, meu Olha lá Chega... Aí, chegou perto Chegou... Ixi, caramba Olha lá, olha lá, olha lá Saindo pra cima Que isso, cara? Afundou, afundou Caraca, é um... Olha lá, olha lá, olha lá É um dinossauro Que diabo é aquilo, velho? Olha esse lance do monstro do Lago Nese É um filme, né? Não é um filme? É uma lenda, sei lá... Olha lá, olha lá Eita, vai atacar Caraca, moleque Olha aí É sério isso, mano? Caraca, eu achei... O bicho comeu ele, mano Caraca, que incrível Olha lá, olha lá, olha lá Mano, o bicho simplesmente comeu ele, mano É, agora... Ah, agora... Agora matou o bicho Olha lá, missão passada Nesse... É o que? É em francês isso? Olha lá, matou o bicho e... E passou a missão Caraca, que louco, mano Eu achei que ia ser tipo Um bagulho simplesinho De... O bicho tá ali Mas não, cara O bicho comeu ele, mano Que louco Eu vou procurar Eu acho que isso aí é mod Mas... Eu vou procurar Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado Comenta aí se você comprou o jogo Ou vai comprar o jogo E... Vai sair vídeos aí Pra vocês mostrando aí os easter eggs As curiosidades do jogo Etc, etc, etc Beleza? Bom, até a próxima e fui! E aí E aí